E Jaime Nunes cantando pra vocês! Afirmo batendo o pé O que seria do homem Se não tivesse a mulher? A mulher é uma potência A providência divina Pra gerar uma criança É o poder que determina Com grande capacidade Ela cumpre a missão A responsabilidade Deus deixou em suas mãos Pelo amor e carinho Por sua dedicação A mulher tem um valor Por ser mãe da geração Ainda cuida do homem Tem muita ocupação Por isso falo o que é Afirmo batendo o pé Mulher é a solução Falou, falei Torno dizer o que é Obra perfeita por Deus O mundo é a mulher Falou, falei Afirmo batendo o pé O que seria do homem Se não tivesse a mulher Falou, falei Torno dizer o que é Obra perfeita por Deus O mundo é a mulher Falou, falei Afirmo batendo o pé O que seria do homem Se não tivesse a mulher A mulher cuida da casa Da criança e do marido Lava a cozinha e passa Faz tudo o que é preciso Seu trabalho é constante É de tamanho valor Mulher é uma joia rara Que Deus nos presenteou O reinado é a rainha Sua coroa brilhou Os filhos sentem felizes Com seu toque de amor Mulher gosta de atenção Presente, buquê de flor Trata bem sua mulher Na sua vida ela é Joia de muito valor Falou, falei Torno dizer o que é Obra perfeita por Deus O mundo é a mulher Falou, falei Afirmo batendo o pé O que seria do homem Se não tivesse a mulher Já vem, meninos Catano bonito Catano apaixonado Aqui no Sertão em festa Esse aqui tem café no gulho Vai ser falando assim O Arimaté Eu até posso Com as graças de Deus Deu me dando essa oportunidade De estar perto de uma pessoa Que sabe cantar igual você Eu fico até feliz com isso Eu fico feliz Estar perto de você Porque você canta mesmo Você tem voz Tem talento E é um grande compositor Tem música com Teodoro Sampaio Com várias outras pessoas Teodoro Sampaio De Paulo e Paulino Trio Altastral Um tanto de artistas Irmãs Freitas Irmãs Freitas Padre Alessandro Campos Um tanto Quem sabe às vezes Meu amigo Pode gravar uma também Eu vou gravar uma Você vai me dar uma parceria Numa moda boa lá Com certeza Eu vou te mostrar a música Que eu fiz ontem Você vai ver Eu quero mandar aqui Eu quero ter uma pessoa Três pessoas lá de Goiânia Falou Auxilia a gente Na nossa caminhada E eu quero assim Falar neles Fica à vontade É um prazer O Pedro O Pedro Ele é um mestre de obra Que faz construção Lá por Goiânia Oh Pedrão Aquele abraço pra você Meu irmão Também sou mestre de obra É isso O Murilo O Murilo Murilo Aquele abraço E o seu Sebastião Seu Sebastião Um abraço Gratidão Por tudo que você faz Com o Jaime Nunes Se você puder ajudar O Jaime Nunes Lá está ajudando O programa Acertar em festa também Tá bom O Matarazzo Me trouxe aqui Nesse programa Outra vez E levou em outros programas Então quero ser grato a ele Que Deus abençoe ele E todos nós Matarazzo é doido Ah 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 Véinho que eu gosto Gente boa Gente boa Vamos passar o telefone de contato Pessoal ficar conhecendo você 62 985 34 6948 Jaime Nunes Mais um modão aqui no Sertã em Festa Eu quero ver você cantar rapaz Essa é pra você É pra você e pra todos nós